Rogério, então, boa tarde, boa tarde Rogério, boa tarde companheiros Parabenizar o Rogério Correia por esse importante debate Falando aqui sobre resistência da classe trabalhadora A travessia desses tempos sombrios de ataques Um ataque atrás do outro que a classe trabalhadora não consegue sequer respirar E a esperança, a esperança de que dias melhores virão De 2016 para cá, Rogério, uma série de ataques neoliberais Para citar alguns, reforma trabalhista Houve uma tentativa de reforma da Previdência do Temer, a PEC 287 Que a classe trabalhadora organizada conseguiu resistir PEC do Temer dos Gás, que estrangulou os investimentos públicos Sobretudo em saúde, educação Depois veio a reforma da Previdência do Bolsonaro Essa sim aprovada, veio as reformas da Previdência Estaduais E aí eu queria dizer o seguinte Muito tem se falado da revogação da reforma trabalhista A gente tem sim que discutir isso com o governo mais progressista Agora o argumento da reforma trabalhista foi aumentar empregos Esses empregos não foram gerados Então a gente tem que sim rediscutir a reforma trabalhista E a reforma da Previdência argumenta que A gente sabe que aumenta a idade porque a expectativa de vida das pessoas aumentava Agora em razão de uma gestão mórbida do governo Bolsonaro Ou a falta de gestão, eu diria A expectativa de vida das pessoas reduziu E aí, Parlamento? Nós vamos rediscutir a reforma da Previdência também Sobre esses mesmos argumentos Depois veio a Lei Complementar 173 Rogério, que mitigou, suprimiu vários direitos nossos Dos trabalhadores PEC emergencial E a PEC 32 Que inclusive quero parabenizar você Que foi destaque juntamente com outros parlamentares Na resistência Nós estávamos lá fora Nos aeroportos Nos outdoors E aqui dentro A resistência foi feita por dentro do Parlamento Pois bem Muito se diz sobre a necessidade de fazer uma reforma sindical A revogar a reforma trabalhista Sobre a sindical Recentemente Nós tivemos uma decretação de prisão de dirigentes sindicais no Morião A justiça lá considerou a greve legal dos rodoviários Determinou que voltasse 80% Que é o mesmo que dizer que não é para fazer greve Que o trabalhador não tem direito a fazer greve Aplicando a multa lá de 50 mil reais Uma multa impagável Com o movimento sindical Depois do fim do imposto sindical principalmente E pasmem Decretou a prisão Então se nós não denunciarmos A prisão de todos os dirigentes do sindicato Então se nós não denunciarmos atitudes como essas Nós do movimento sindical Vamos voltar com a destinidade Dos danos de chumbo Outra questão Recentemente o Lira falou Que não importa quem será o presidente Que quem manda no Brasil é o Congresso Então nós temos que pensar Companheiros, companheiras, trabalhadores, trabalhadoras Em termos representatividade É importante a gente eleger um presidente progressista Mas é importante talvez até mais Que nós tenhamos um Congresso progressista Eu tenho os números aqui do Diap Nós temos no Congresso como um todo O tempo está curto, não vai dar para falar Câmara e Senado Nós temos 40% de representatividade da classe empresarial 34% de representação da classe ruralista 15% dos evangélicos E nada contra nenhum desses grupos A segurança 11.78 E o sindical apenas 6% Então enquanto nós tivermos essa sub-representatividade Ou essa falta de representatividade Nós vamos ficar como a gente está desde 2016 Correndo atrás do prejuízo Lutando contra os retrocessos Sem nenhuma pauta positiva Então, Rogério, para concluir Penso que nós temos que ter uma união Da classe trabalhadora Nós nos enxergamos enquanto trabalhadores A trabalhadora doméstica O motorista de aplicativos O trabalhador do setor público O trabalhador com carteira assinada O trabalhador desempregado Subempregado Por conta própria Então tem que ter a união da classe trabalhadora Para que nós tenhamos uma real representatividade Nos espaços de poder E aí é Câmara dos Deputados Senado Federal As Assembleias Legislativas As Câmaras de Vereadores As Prefeituras Agora, só para encerrar Falando aqui do que a gente espera De esperançar Eu represento a classe dos servidores da Justiça Estadual Sou vice-presidente do Sergios Vig E a Federação nossa é a FENAJUD Então nós esperamos, Rogério Primeiro, a revogação do inciso 9 Do artigo 8º da Lei Complementar 173 Nós precisamos deixar aqui como encaminhamento Já tem um PLP lá no Senado O PLP 4 Eu sei que o senhor Rogério Corrêa Também propôs um projeto parecido Contemplando educação e assistência social Nós precisamos unificar esses projetos E revogar o inciso 9º Do artigo 8º da Lei Complementar 173 E buscar a proteção da estabilidade Que está ameaçada na PEC 32 Como, Rogério, que nós da Justiça Lá vamos trabalhar Oficiais de Justiça Comissários da Infância e Juventude Modificar, por exemplo, a guarda de uma criança De uma família sem ter estabilidade Porque lá mexeu com o amigo do vereador Amigo de A, o amigo de B, amigo de um poderoso Então nós precisamos proteger a estabilidade As condições de trabalho Defender o princípio do concurso público, Rogério Como forma de ingresso no serviço Porque também está ameaçado pela PEC 32 A própria estabilidade e o poder de compra dos trabalhadores Obrigado Obrigado Obrigado